Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz. Todo mundo precisa ter muito dinheiro, todo mundo precisa que o dinheiro entra, que o dinheiro cresça, precisa atrair clientes para o seu comércio, precisa que as coisas se movimentem na sua vida. Então na força desse Exu aqui, do Exu do Ouro, eu vou te ensinar uma magia que ele me ensinou e eu faço em casa. Você vai comprar um copo virgem, que nunca foi colocado a boca, que nunca ninguém usou. Você vai pegar quatro moedas de um real, quatro búzios desse daqui que você acha no caso de artigo religioso, e você vai esfregar na sua mão fazendo os seus pedidos. Lá no Exu do Ouro que eu consiga clientes, lá no Exu do Ouro que entre muito dinheiro, lá no Exu do Ouro, que eu consiga felicidade, fortuna, prosperidade. Depois que você fizer isso, você coloca dentro do copo do copo. Você vai cobrir isso daqui com azeite dentro dele, do jeito que eu fiz aqui. E você vai deixar num lugar, aí no seu comércio, na sua casa, que ninguém bote a mão. Você pode fazer qualquer dia, qualquer horário. Quando der uns 30 dias, você vai lá e troca esse azeite, lava as moedinhas e os búzios, faz novamente e coloca aqui. De mês em mês você vai fazendo isso. Você vai ver como a sua vida financeira vai prosperar. Você vai ver que você vai conseguir clientes pro seu comércio. Você vai ver que o dinheiro vai entrar no seu bolso, vai multiplicar e não vai desfaltar. Porque quem fé, em Exu do Ouro, que ele vai lhe ajudar. Muito axé, galerinha! Obrigado!